Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e no vídeo anterior eu ensinei a fazer essa máscara com suporte para óculos e com elástico aqui no queixo para deixar bem firme. E eu disponibilizei em PDF os moldes PMGGG. Um detalhe, o P, gente, tem gente mandando mensagem Ah, eu fiz para minha filha que é uma criança e não deu nela. Isso não é para criança. Esses moldes são para pessoas adultas, tá? Então, hoje nós vamos fazer os moldes M e G. Eu vou ensinar como fazer, porque tem muita gente que não tem impressora e precisa disso. Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo. Basta clicar no link e pedir participação que eu aprovo. Agora, um detalhe. Esse link é para os inscritos no meu canal. Se você quer participar do grupo, inscreva-se no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e peça a participação que eu aprovo. Agora, se você não quer participar desse grupo, não tem problema. Mas gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante, tá? Um grande beijo aos meus seguidores. Obrigada pelo carinho, pelos comentários. Me sigam no Instagram, que eu fico muito feliz. E nas minhas redes sociais, que também está aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo. Um grande beijo e vamos começar. Ah, gente, eu... deixa eu falar uma coisa. Eu quero desejar um feliz dia dos pais, né? Para todos os papais aí e para as mamães que são mãe e pai, tá? Que eu sei que tem muitas, né? Que são umas heroínas também, né? Então, feliz dia dos pais, que seja um dia, assim, muito proveitoso, né? Com seus filhos, com seus pais, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Então, vamos precisar de um retângulo de 14,5 por 17,5 centímetros, tá? Vamos, tamanho M. Aqui é a parte do nariz, que é a lateral. Vamos medir, dessa base para cá, 4,5 centímetros. 4,5 centímetros. Vamos descer 8 centímetros. Daqui para cá. 8 centímetros. E vamos logo fazer isso, fazer... Vamos ligar esses pontos, do 4,5 a 8. Aqui deu 9. Contra o meio, 4,5. Vamos subir aqui, 1 centímetro. 1,5. 1 centímetro. E vamos só fazer essa ligação, olha. Tá? Quem não tiver essa habilidade, eu uso sempre essa tampinha de margarina de 500 gramas. Só é colocando, olha. Vai colocar aqui, ó. E risca. Da metade para cá. E depois coloca na outra metade. Daqui e risca também. Tá? Fica assim. Agora, vamos marcar... Aqui. Da onde marcamos 4,5... Vamos marcar 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Vamos descer 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Vamos... Vamos fazer um risco daqui pra cá, olha. Quatro e meio, dois e meio. E vamos fazer só uma pequena curva. Uma curvinha bem levezinha. Assim. Tá? Vamos agora descer aqui. Vamos aqui, do lateral. Subir onze centímetros. Daqui pra cá. Onze centímetros. Vamos ligar esses pontos. Onde eu marquei dois e meio e marquei onze, nós vamos fazer isso. Aonde tem os onze e meio, eu vou marcar quatro centímetros. Olha, daqui pra cá, quatro centímetros. E vou descer meio centímetro. Centímetro. Que é meio. Da onde eu desci esse meio pra cá, eu vou fazer essa ligação aqui. Reta, tá? Linha reta. Pronto. E daqui da onde tem esse dois e meio, que eu fiz essa curvinha, eu continuo fazendo essa curva, olha. Fica assim. Ó, vem daqui e eu só faço fazer isso. Tá? Também, se quiser, pode usar isso aqui, olha. Olha como é que eu pode usar. Dessa forma aí, risca daqui até essa outra parte. Agora, vamos fazer aqui, aqui embaixo. Vamos marcar, olha, dessa parte do queixo pra cá, sete centímetros e meio. Sete e meio. Vamos, aqui ainda na parte do queixo, entrar quatro centímetros. E aonde marcamos quatro e sete e meio, vamos arriscar. Agora, vamos encontrar o meio, né? A metade aqui. Aqui deu oito ponto quatro, então, quatro ponto dois. Aí, aqui eu vou... Subir, zero ponto sete. Né? Um pouco mais de meio centímetro. Pronto. E também faço essa ligação. Ou usa a tampinha. Da onde eu marquei os quatro centímetros, e aqui onze centímetros, eu vou fazer essa ligação também. Pronto. Vou encontrar o meio. Deu quinze. Vou marcar aqui sete e meio. Vou descer um centímetro. E vou fazer essa ligação, olha. Por exemplo, aqui eu vou usar a tampa. Onde eu marquei quatro e um centímetro, eu vou fazer isso. Olha, fica assim. E aqui, eu faço essa ligação normal. Pronto. Se tiver alguma pontinha, alguma coisa assim, vocês só irão acertar, gente. Na hora que estiver fazendo, vocês vão entender, né? Então, o molde M já está pronto. Agora, nós vamos cortar, tá? Olha, esse molde já tem folga para costura. É cortado mesmo o tamanho no tecido. Então, vamos cortar. Pronto. O tamanho M. Nós vamos fazer de uma forma diferente o tamanho G e mais rápido, sabe? Depois vocês me falam se vocês gostaram dessa forma. Olha, eu vou fazer o G agora. Olha o que é que eu faço. Eu posiciono numa folha, né? Posiciono ele certinho, olha. Tá? E vou fazer isso. Aí, eu marco. Opa. Pronto. Eu risquei o M para fazer o G. Aí, o que é que eu faço? Olha, eu começo daqui. Eu vou marcando meio centímetro. Acrescentando meio centímetro. Tá? Entendeu? Olha, meio centímetro. Eu vou fazendo meio centímetro em toda... Essa parte. Olha, meio centímetro. Acho que assim é mais fácil para vocês, né? Meio centímetro. Chegar aqui, nessa parte do queixo, eu já desço um centímetro. Olha. Aí, eu vou marcando, olha. Um centímetro, um centímetro. Vou marcando. Um centímetro, isso aqui tudinho. Tá? E aqui, meio centímetro. Olha, daqui para cá. Olha, observe que eu posicionei certinho no meu caso aqui, ó. Aí, vai marcando. Meio centímetro. Meio centímetro, tá? Só ir marcando do risco para fora. Olha, meio centímetro e vai marcando. Pronto. Aqui, só é riscar ou cortar. Vocês nem fazem isso aqui, gente. É só cortar por cima do risco que vocês vão encontrando. Olha a facilidade de fazer o G. Pronto. Aí, tá aí o G, né? Agora, só é cortar. Pronto. Esse aí é o tamanho G, tá? Então, vocês me falam o que vocês acharam. Eu acho isso aqui muito mais rápido, nesse caso que eu fiz nesse molde, tá? Para não ter que fazer tudo de novo, tá? Então, os moldes estão prontos. Então, gente, os moldes estão prontos, né? Vocês viram agora que eu... Ficou muito mais rápido, né? Esse, o G. Deixem o comentário de vocês. O que vocês acharam, né? Se gostaram dessa forma que eu ensinei fazer o G. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.